Uma moto Bróis, ano e modelo 2021, foi roubada na BR, ali na estrada de Cabedelo. A placa da moto é a seguinte, se fosse pelo raio de apoio, seria Romeu, Lima, Sierra, Negativo, Juliette, Nono, Sétimo, Papa Bravo, é? A gente não tô bom de rádio, não tô, Sardinha? É, é, é... Como é que tá a movimentação aí? Não tinha rastreador, não tinha rastreador, que é R$ 34,90. Pelo amor de Deus, Jesus do céu. Quem tiver qualquer informação, vamos ajudar, 988-872748.